Olha aí galera, nós estamos já no segundo jogo aqui que envolve a equipe do time do Luminense contra o time do Kairos, a categoria Sub-17, Kairos e Inter-Luminense, que vocês estão acompanhando aqui agora, tá? Primeiro jogo do Sub-3 aí, a equipe do Inter-Missão ganhou no jogo de estrela, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse jogo. Vamos aqui contar um pouquinho da história aqui rapidinho do que vai acontecer nesse jogo aqui, tá? O que vocês estão acompanhando. Aqui já é o segundo jogo, tá? Segundo jogo que envolve o Inter-Luminense contra a equipe do Kairos. Tudo bom, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. E aqui é a categoria Sub-17. Em flechas especiais a todos vocês, galera. Muito bem, zero a zero pra cá. A Inter-Luminense contra a equipe do Kairos. É o segundo jogo aqui na Copa de Base, né? Copa Missão de Base. Adenado aí pelo Luiz, o fisioterapeuta. Aqui estamos no campo do Nápoles, aqui no Miritiua. Todos vocês estão acompanhando já esse segundo jogo. Raimundo é o árbitro desse jogo de bola aqui. Nessa manhã deste sábado, né? Raimundo Fonseca é o árbitro agora, tá? Muito bem. Olha, meu. Porta aí a defesa da equipe do time do Inter, do Kairos, né? Deu o quê? Deu? Deu tiro de meta? Não, lateral. Deu lateral aí pra equipe do time do Kairos. Zero a zero é o placar. Árbitro do jogo agora é de Raimundo Fonseca, auxiliada pelo Enesto e também pelo Zé Maria. Galera, todos vocês aí. Um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês, que sempre estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube, do Instagram e também do Facebook, no nosso jornal Extra e também o jornal Itaquibacanga, que leva todos vocês todo dia a informação do esporte amador. Muito bem. Raimundo Fonseca é o árbitro central desse jogo aqui. Entre Inter-Luminense, esse de azul, e o Kairos. É esse de amarelo e azul. Zero a zero é pra cá. Eu sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís, Dom Maranhão. Muito bem. Olá, galera. A todos vocês aí. Um grande abraço. É o esporte amador o destaque deste sábado, nesta manhã do dia 8 de julho do ano de 2023. Olha, lembrando que hoje tem um jogo aqui, lá no estádio Rosiana Sarney, aí pela Copa Quarentão Master. É, e nós vamos estar lá, hein? Sim. Amanhã começa aí o campeonato lá da Vila Sarney. Daniel Francisco José, um grande abraço. Bom dia. Luiz Carlos na Vila Luizão. Aqui mesmo no Nápoles tem dois jogaços hoje, hein? A começar pela desportiva contra o Goiás, não é isso? Meu amigo Garotinho, um grande abraço. Valeu. Obrigado aí pela tua audiência. Alain Brandão, o dono do apito. É. Toda essa turma boa. O Luiz Carlos também está só se preparando. Daqui a... Hoje à tarde, né? Tem jogo aqui no campo do Nápoles, pelo campeonato de Master. E amanhã, amanhã começa a segunda rodada aí do campeonato especial lá da Vila Luizão. No campo do SESC tem dois jogos. E lá no campo de Santa Rosa também tem dois jogos. Campeonato Anilense foi adiado. Dia 23. Começa. Campeonato da Matinha. Apenas um jogo hoje. O Getafe entra em campo, hein? 0x0 é o placar aqui no campo do Nápoles. Jogo... É o segundo jogo da Copa de Base. Comandado aí pelo Luiz Fisoterapeuta. Ele que está organizando essa competição. Bateu forte. Bateu. Olha a tranquilidade aí para o goleiro, hein? Segura o goleiro. O goleiro aí da equipe do Cairos. E já repõe a bola em jogo. Volta que vai ser cobrada aí pelo time do Cairos. E aí... E aí... E aí... E aí...